Botox capilar tratamento ou química ele trata ou desgasta tem muita gente por aí vendendo botox como se fosse um tratamento de cabelo mas não é ele é uma química ele não trata ele desgasta existem dois tipos de produtos que alisam o cabelo no mercado os básicos que são alcalinos geralmente são hidróxido de sódio diaplicolato e a guanidina são os mais conhecidos os outros tipos de alisantes são os ácidos compostos por ácidos hidroxílicos os básicos aqueles alcalinos são conhecidos como relaxantes enquanto os ácidos são conhecidos como botox ou progressiva escovas progressivas esses produtos ácidos são vendidos comercializados por várias marcas mas a base é a mesma como que funciona procedimentos como a escova progressiva são mais ácidos que um limão por exemplo que tem PH2 na escala do PH quanto menor mais ácido é em um estudo da faculdade de ciências farmacêuticas da USP demonstrou os efeitos os resultados desses procedimentos esses estudos revelam que os produtos quanto mais ácido ácido do for maior durabilidade terá porém quanto mais ácido por esses produtos seus efeitos serão mais graves ainda no desgaste do nosso filho isso porque para chegar à aparência desejada desses procedimentos a estrutura interna do fio é danificada abre a cutícula e reduz a elasticidade e a força do cabelo podendo causar os famosos cortes químicos que é quando o cabelo perde a sua elasticidade natural e quebra facilmente como se estivesse desmanchando aquele efeito borracha que muitas conhecem esse dano todo causado no fio interior é desfarçado por um filme que recobre um cabelo a superfície do fio como se fosse um plástico esse filme surge quando o cabelo é super aquecido com uma trancha popular chapinha e é o responsável também pelo famoso brilho das escovas progressivas é essa temperatura alta que libera o processo químico a ação química que permite o sucesso do procedimento por isso a chafinha faz parte do processo mas acompanhado desse brilho todo vem a perda de resistência em outro teste de resistência resistência do fio percebeu-se ainda que as amostras de fio se tornaram mais fracas e suscetíveis a quebra pois perderam a sua elasticidade natural o produto utilizado para botox ou progressiva formam compostos danos não ideais para o cabelo e modifica a alfa queratina aminoácido essencial da fibra capilar em outras avaliações ainda constatou-se que até o córtex a estrutura mais interna do fio sofreu modificações elas não são percebidas porque esse procedimento encapa o fio então não é percebido visualmente mas esses danos internos são irreversíveis e mais o filme plástico que envolve os fios não permite que nenhum outro produto chegue até o interior do fio por isso as descolorações as hidratações e os outros métodos não tem o mesmo efeito que teria no cabelo sem a progressiva mesmo assim tem muita gente que insiste em indicar esse procedimento como se fosse um tratamento e o formol nessa história toda o formol foi o primeiro produto utilizado nessas escovas ele era o responsável pela plastificação do fio logicamente caiu em desuso por conta de ser comprovadamente cancerígena a Anvisa que hoje em dia limitam a quantidade de formol que contém as fórmulas dessas escovas algumas até mesmo não contém formol o problema é que sabemos que os produtos são teoricamente regularizados e contém baixa porcentagem de formol aqueles que contém mas existem profissionais e adicionam formol aos produtos em seu próprio salão devido a um melhor resultado do procedimento nesse caso o cliente também corre risco da inalação da dos vapores e também de machucaduras de lesões no couro cabeludo então a dica aqui é escolha profissionais conscientes e a diferença entre progressiva e putox na verdade os dois tem a mesma base funciona na mesma base a questão aí vai alguns tem formulação para alisar mais e outros tem formulação para alisar menos por isso tem as diferenças de nome alguns são chamados de progressivas que alisam mais e outros são chamados de putox mas a base é a mesma e aí tem muita gente que que faz e gosta a questão é se você gosta faça mas tenha consciência de que não é um tratamento você não está cuidando do seu fio para ele ficar mais saudável você está fazendo uso de química está desgastando o seu fio seja consciente e não seja enganada resumindo botox e progressivas são alisamentos todos botox não é um tratamento é um tipo de progressivas o seu fio vai sofrer danos e irreversíveis se você for fazer escolha profissionais conscientes e confiáveis e a selagem é um alisante bem isso já é assunto para um próximo vídeo então para você não perder se inscreva no nosso canal ative as as notificações para não perder nenhum vídeo e se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like obrigada por estar com a gente e até a próxima